Pode preparar as suas malas! A sua clube vai te levar pra uma noite muito especial em São Paulo. Gravação do novo DVD do Bruno e Marrone. Você vai curtir todas as emoções de um momento inesquecível. Pra participar é fácil. Ligue agora pra clube e diga qual é o nome do novo sucesso do Bruno e Marrone. Depois, fique na torcida. O Felizardo vai pra São Paulo com passagem aérea, alimentação, traslado e todo cuidado e mordomia que o ouvinte clube merece. Participe! Essa é mais uma do Bruno e Marrone e da sua amiga clube.